MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissura, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. FÉ PARA VENCER MÚSICA Ouvintes, vamos tomar a chave, a mesma chave que Pedro usou. Aliás, é a única que é legítima, porque, afinal, ela foi entregue a ele pelo Senhor Jesus Cristo. Então, aí está o desafio da verdade. Quem entregou a chave para São Pedro? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos tomar a mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso. A estatura de Deus, conforme ele, próprio apóstolo São Pedro, recomenda na sua segunda carta, capítulo 1. Então, o que abre a porta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a sua própria chave. E para sermos cristãos virtuosos e chegarmos à estatura do varão perfeito, e também um tabernáculo vivente para ser a morada de Deus. A morada do Deus vivente na terra é sua igreja. É o corpo que só pode ser preparado por ele próprio. E é o único lugar escolhido para adoração, é o único lugar escolhido para fazer habitar o seu nome. Se a igreja noiva é o corpo de Jesus Cristo, então está aí. Somente nesse templo, nesse corpo, habita o nome do Senhor Jesus Cristo. Se todos pudessem entender isto, nós seríamos mais virtuosos no caminho do Senhor. Cumpriríamos mais o significado de ser cristãos. Agora nós devemos recordar de que Deus se revela em três maneiras. Primeiramente, se revelou numa coluna de fogo. Está bem, ninguém pode negar. isso foi chamado de Pai, o Pai. Então, aquele mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo quando Ele fez um corpo para se manifestar. o Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Estou citando a Bíblia. Continuo citando as Escrituras, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está escrito que Jesus Cristo é a imagem, a imagem do Deus vivo. A imagem do Deus vivo. E Ele próprio afirma, eu e o Pai somos um. Ele afirma ainda, manifestei o teu nome aos homens. E agora? Vamos discutir com Pedro, com Paulo e acabamos discutindo com o próprio Senhor Jesus Cristo? Vamos acabar dizendo que Jesus também falhou? Porque se Pedro falhou doutrinariamente, Jesus falhou em lidar as chaves do reino dos céus. Se Paulo falhou doutrinariamente, como ensinar as mulheres e dar a ordem da igreja, ensinar aos homens, à família, ao esposo, à esposa, aos servos, aos senhores, aos patrões, filhos. Então, se ele falhou, vocês estão dizendo que Jesus também falhou. Deus é seu próprio intérprete. A maior estupidez do homem que ele pode cometer aqui na terra é tentar ser intérprete de Deus, interpretar Deus. esta é a maior estupidez. Agora, em segundo lugar, nós estamos vendo que Deus se manifestou em Jesus Cristo quando ele fez aquele corpo. O único propósito foi esse, de comprar a sua igreja com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Qual é o nome dela? Onde ela foi fundada? Foi em Roma? Foi em Niceia? foi no Brasil? Qual é o nome dela? Você diz, bom, ela tem o nome da minha igreja. O outro diz, não, é a minha. O outro fala, não, é a minha. E aí, tem mais de mil dizendo é a minha, é a minha. Acaba não sendo nenhuma delas. Salomão teve mil mulheres e entre mil ele não encontrou uma, ele não achou uma. Ele não achou uma. São de Salomão? São. São de Jesus? São. Só que ele não achou uma. Uma se quer. ele só tem aquela que ele próprio gera. Ele gerou este corpo. Esse corpo é gerado pelo próprio Espírito Santo. O instrumento não é credo, não é dogma. O instrumento não é um santo homem, um santo pastor. um santo profeta. Não. Eu estou falando para vocês baseado naquilo que o profeta desta era, homem de Deus, nos ensina. Então, em terceiro lugar, vem a manifestação de Deus. Deus revelou numa coluna de fogo. Segunda, naquele corpo que ele próprio gerou. E terceiro, por meio da morte daquele corpo, ele santificou uma igreja para si, na qual ele poderia morar, na qual ele pode morar. Por isso, foi Deus sobre nós, Pai, o mesmo Deus conosco, Filho, e o mesmo Deus em nós, Espírito Santo. Onde estão três pessoas distintas? Ou queremos continuar na ignorância? na vã maneira de crer, na vã maneira de viver herdada dos nossos pais. O mesmo Deus, por isso, foi chamado Pai, Rei, Filho, Sacerdote, Espírito Santo, Profeta, ilumina. Como Pai, sendo Rei, Ele reina. Como Filho, sendo Sacerdote, intercede. Como Espírito Santo, ilumina. Onde estão três pessoas aí? o porquê que São Pedro usou a chave corretamente, absolutamente correta no dia do Pentecostes, cheio do Espírito Santo? É porque sobre este corpo seria invocado o nome esse bom nome que é blasfemado segundo as palavras de São Tiago. O bom nome que sobre vós foi invocado. Já foi invocado sobre você? Ah, já, já sim. Eu estava doente e oraram por mim em nome do Senhor Jesus Cristo e pediram for abençoar minha casa e pediram em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo, casamentou, fez tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E na hora do batismo? Ah, eles usaram só o Mateus os exige em São Mateus capítulo 28 verso 19. Não usaram. Mateus 28 19 não foi usado no seu batismo, meu irmão. Você que foi batizado apenas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso valeu para as eras passadas, no tempo da ignorância. Mas agora não. Agora a luz é isto aí. A luz do entardecer reuniria todas as verdades que foram enterradas durante as eras depois do concílio de Nicea, começando pelos rudimentos. Ah, sim. Aleluia. Então, não são três deuses, mas três ofícios de um só Deus. Se houvessem ficado com isso ali no concílio de Nicea, então não haveria tanto enredo hoje. Nós estaríamos sendo mais virtuosos se realmente essa tragédia, essa catástrofe não tivesse acontecido no concílio de Nicea que os cegos dizem que foi realmente um concílio de Deus. O concílio de Deus está em Atos dos Apóstolos. ali está o único concílio. Agora, se você quer ficar com a decisão do concílio de Nicea, fique, mas tire o nome de apostólico da sua mente. Tire o nome de católico, porque, afinal de contas, católico quer dizer universal. por que eles apelaram para o nome universal? Justamente em oposição ao católico, porque católico quer dizer universal. E, na verdade, o que é universal, o que é católico, é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. o cristão é católico, apostólico, só não é romano, é católico, apostólico, cristão. É universal? Sim. É apostólico, batiza, e tem a doutrina dos apóstolos. E é cristão. Aí, sim, agora você pode dizer amém. Amém e amém. Isso aí você não pode entender como foi que Jesus falou com o pai e logo disse, eu e o pai somos um. Pois ali está a coisa inteira. Certamente isso somente o explica. já satisfez a sua alma, não a sua especulação acerca de Deus. Deus não é para ser estudado. Não. Deus é para ser adorado, obedecido, crido. não são três deuses. Não são três pessoas distintas. Isso é falso. Se você permanece no que é falso, você chegará lá como falso. Isso significa três ofícios. Você não pode ter três tronos no milênio. três reis no milênio, quando Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Nunca foi visto três tronos nos céus. Eu me pergunto, então, dois ficam destronados. Deus manifestando-se em sua criação. Aí está a coisa inteira. ele se manifestou em carne. Jesus foi totalmente homem. Jesus foi totalmente Deus. Por isso que aquela ministra, pastora evangélica, chegou para o irmão Brana e diz, eu vou mostrar na sua Bíblia, na sua própria Bíblia, que Jesus não era divino. O que? Que Jesus não era divino. Ele disse, me mostre, me mostre, minha irmã. Ela disse, vamos ver em São João capítulo 11. Vou te mostrar ele chorando junto ao túmulo de Lázaro. Ali estava homem chorando. O profeta simplesmente deu o que ela precisava, o que ela queria. Sim, ele era homem quando estava chorando. e quando ele falou, Lázaro, sai para fora, o que era isto? Quem era ele ali naquela hora? Quem estava falando? Lázaro, sai para fora. e quando a Maria Madalena, que segundo a história, batia nos seus peitos com protestos, gritando, o que fez ele, o que fez ele? Quando ela ouviu sendo cuspido, enxotado, chutado, machucado, crucificado, ela gritava inconformada, o que fez ele, o que fez ele. Maria, ali está o propósito divino, a razão de você estar no Pentecostes depois, a razão de você estar na glória, porque se não acontecer isso aí, Maria, você simplesmente passou pelas mãos de um exorcista que tirou o demônio de você, e pronto, o seu último estado vai ser pior, Maria, isso tem que acontecer, Maria. Passados os três dias, lá vem a Maria com o rosto banhado de lágrimas, do mesmo jeito, sim, e gritando, e gritando, o que? Hã? Agora não é o que fez ele, gritando, ele vive, ele vive, ele vive, é isso que sua vida grita, a sua vida grita, na rua, no emprego, no trabalho, onde você anda, sua vida está gritando, ele vive, ele vive, ele vive, está gritando, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, está pregando, é uma voz, é uma voz, a missionária está aí, essa é que é missionária, essa é que é samaritana, Deus, Deus, não perde sequer uma de suas conquistas, não se perde nenhuma de suas sementes, não se perde nenhuma de suas ovelhas, ainda que tenha andado pelo vale da sombra da morte, ainda que tenha sido agarrada por um leão, por um urso, teve um Davi para matar esse urso, para matar esse leão, você está livre desses credos, desses dogmas, sacode, minha filha, sacode, meu filho, voa, águia de Deus, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e receba o dom do Espírito Santo, que bênção tão grande em nome de Jesus Cristo. Amém! Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte, quinze, zero, vinte, CEP setenta e quatro, quinhentos e um, traço novecentos e setenta, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Você sabe quem sou eu, já ouviu e leu toda a minha história. Fui eu quem desceu do céu, quem doou fé pra te dar vitória. Amém! Só por causa de você comecei a sofrer desde o meu nascimento. só por causa de você eu fui machucado por fora e por dentro. Enfrentei uma coroa de espinho eu caí pelo caminho carregando uma cruz com o corpo em sanguentado o titano será soitado me provando o meu amor Cada vez que eu era torturado era um barco de pecado que eu tirava de você só pra não te ver perdido eu passei pelo Calvário para ser teu salvador Eu tenho autoridade e poder E tem o céu pra se oferecer E tem o céu pra se oferecer Se você me aceitar no coração Eu sou Aquele que no mundo é a luz O grande Salvador e em Jesus Sou a porta e autor da salvação Eu sou Aquele que no mundo é a luz Enfrentei uma coroa de espinhos Eu caí pelo caminho carregando uma cruz Com o corpo em sanguentado o titano será soitado E provando E provando o meu amor Cada vez que eu era torturado Era um caio de pecado Que eu tirava de você Só pra não te ver perdido Eu passei pelo Calvário Eu passei pelo Calvário Para ser teu salvador Eu tenho autoridade e poder E tem o céu pra te oferecer E tem o céu pra te oferecer Onde Salvador e em Jesus Sou a porta e autor Da salvação 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 Da salvação